Num país que ocupa um lugar de destaque no ranking dos países corruptos do mundo, tem que se preocupar mais com a sua legislação sobre licitações de obras públicas. Não há como tratar de forma secundária essa matéria. E eu creio que nós não estamos dando a ela a necessária importância. O Brasil sai ano, ingressa num ano novo e mantém a sua posição de destaque no ranking dos países mais corruptos do mundo. Isso não é apenas vexaminoso, isso significa um enorme prejuízo aos interesses de desenvolvimento econômico e social do país. Já que bilhões de dólares deixam de ingressar no Brasil, pelo fato de que os conglomerados econômicos internacionais escolhem para investir os países que apresentam-se com índices menores de corrupção. Esse é um fato, isso significa desperdício de investimentos, de oportunidades de trabalho, de desenvolvimento e de vida digna para o nosso povo. Por isso, quando analisamos uma medida provisória que flexibiliza a legislação sobre licitações e que abre portas para a corrupção, nos preocupamos. Não há intransigência da nossa parte, não há desejo algum de contrariar legítimos interesses localizados de desenvolvimento. Não, ao contrário. Repito, o nosso partido, o PSDB, defende a empresa nacional. O nosso partido defende o produto nacional e defende, sobretudo, uma política de ciência e tecnologia que possa alavancar o processo de desenvolvimento econômico, científico e cultural do nosso país. Fazemos essas ressalvas a essa proposta, mas nos sentimos, senhor presidente, de mãos amarradas. Seria pior se a rejeitássemos. Nós temos que estabelecer sempre o limite do custo-benefício da nossa decisão. E, ao estabelecermos a relação custo-benefício da decisão a ser adotada, entendemos, nesse momento, ser adequado não criar obstáculos para aprovação desta medida provisória. Mas, certamente, haveremos, no decorrer da próxima legislatura, cuidar desses assuntos com a atenção que esses assuntos merecem e com, obviamente, a preocupação que nós devemos ter em relação ao futuro do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.